E aí E aí E aí E aí Só igual o normal Mas aquela dor não Aqui nenhuma Não Vem ali ó Ó E aí Imagina Isso tem feito? É pra criar Isso aqui só também Olha o quarto Olha essa televisão Que luxo Caraca, uma tela de cinema Bora Almoçar, dar uma última lida no estudo E partir Do jogo hein Duas horas Isso aqui é porque eu tenho duas horas Pra fazer tudo isso Almoçar, dar uma última lida no estudo E partir Atenção Estaremos indo daqui a pouquinho Pra Neo Química Arena Estádio do Corinthians Tinha que fazer Santos Bragantino Espero você Que está aí Você Na Casa TV Bora Vai ser demais Eu já falei pra você Que antes De gravações Vivos Ou jogos Só refeições leves Senão fica A transmissão Ou a gravação Ou o vivo Ou seja lá o que estou fazendo Inteira Conversando com o prato Aqui não tem assunto Comeu, morreu, acabou o papo Entendeu? Franguinho grelhado Arroz integral Legumes Suquinho de abacaxi com hortelã Daqui a pouco Estamos indo Fala Coincidência Chegamos Chegamos Tô só esperando você conectar aí 6h30 Casa TV Já deixa ligado Já dá uma organizada Ih, aqui Ih, pra vocês hein Aí Cendeu pra vocês hein Na boa Morar um pouco é bobagem 6h30 Estou esperando vocês na Casa TV Tá achando Tá achando que a gente tem lugar privilegiado aqui Na semifinal do Paulistão Pensa mais Isso Pensou em um lugar privilegiado Isso, agora pensa mais um pouquinho Pensou em outro É mais um pouco ainda Aí Chegou Presta atenção Do meio campo da Neokímica Arena De dentro do gramado Pra esse jogo De logo mais Pela Casa TV Vocês não podem perder 6h30 Espero vocês E ó É 360 Vai perder nada não É gente num campo É gente num outro É gente num time É gente num outro É em cima, é embaixo É no Rio É em São Paulo, é em Santos Pra todos os lados Estão ficando mal acostumados hein Mas pode ficar Casa TV assim É completo Tô te esperando hein 6h30 Bora Olha aqui Tirando aqui um pouquinho agora O microfone aqui em off Pra vocês Pra lembrar Um parêntese aqui dentro do Paulistão 7h tem vídeo novo no canal hein Hoje é quarta-feira 7h tem Fica ligado Se inscreve no canal Porque tem vídeo inédito Daqui a pouquinho pra vocês Conteúdo novo Negócio meio maluco Eu e Hermione do Harry Potter Sei lá, larguei, joguei no ar Oi, tô provando Desculpa, tava aqui no Tava aqui com gente hoje Torcedora ilustre Maravilhosa Uma figura que a gente achou No meio da torcida Dona parecida 78 anos Fui sozinha aqui pra Neokimica Arena Segundo ela Há muitos anos E é sempre Tchau 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 Jogo começou, tô nos bastidores Vendo, ouvindo na KTTV Fazendo umas anotações Daqui a pouco a gente volta Acompanha daí É bom que você puxa uma coisa, vem três Eu ia puxar só o elástico de cabelo que não pode faltar Como vocês sabem, sempre tem um aqui Que agora não tá aqui porque tá aqui, já que eu tô usando E quem usa elástico de cabelo sabe Não é fácil achar o que você gosta E eu tenho amigas, tenho amigas Que até são É bom que você puxa uma coisa, vem três Eu ia puxar só o elástico de cabelo que não pode faltar Como vocês sabem, sempre tem um aqui Que agora não tá aqui porque tá aqui, já que eu tô usando E quem usa elástico de cabelo sabe Não é fácil achar o que você gosta E eu tenho amigas, tenho amigas, que até são, entendeu? Que quando mete a mão aqui, eu já sei que eu já me disperso do elástico. Que eu não vou ver nunca mais. Esse negócio aqui, que é pra organizar os cabos. Gente, na boa, eu sou muito organizada, parece até virginiana. Ele é véu. E aí você vai botar assim, ó, aqui no cabo e ele fecha pra você organizar o cabo. O cabinho do seu troço fica aqui. Esse vídeo vai meia-noite, né? Gente, uma, gente, uma, encerramos, hein? Jogo bom é quando termina assim, ó, nesse estado. Senão não é jogo, senão não se entregou, senão não se dedicou. Eu fui de corpo e alma e tô encharcada, tá? Espero que vocês tenham visto até o final, até agora. Elano, coitado, tá aqui petrificado. E fazendo chinas calça com saudade da época de jogador que fazia no short. Que eles fazem isso, cês sabem, né? Deixa quieto. Não vaza não, que se espalhasse e vazar, vou ter que apagar vocês. É, mas tamo saindo agora. Obrigada pela companhia na Casa TV. Amanhã tem, de novo, mais um jogo pela semifinal, pra saber quem vai pegar o Santos, que conseguiu hoje a vaga na final. Palmeiras e Novo Horizonte, amanhã, a partir das 7h35 da noite, 19h35, a gente tá no ar. Tá bom? Na Casa TV. Eu vou dar uma recuperada, prometo não voltar assim amanhã, tá? Vou começar um pouco melhor, num estado melhor. Tá bom? Beijão. Beijão não, daqui a pouco eu volto falando outra coisa. Mais um, hein? Mais um tá vindo aí. Hoje, 7h30 da noite, Casa TV. Pode ligar que estaremos lá. Chegando por aqui, palco de Palmeiras e Novo Horizontino. Semifinal do Campeonato Paulista. Estamos chegando. Vem que vem. Vai ser... Vai ser... Vai ser um estouro. Vai começar, hein? Atenção. Ó. Vai começar. Aqui, onde a gente tá. Tô avisando. Vamos lá. Vai você. Assim como eu. Vai você. Assim como eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou, pegou, subiu, bateu, bateu Se puder fazer assim fica melhor ainda Você pode, entendeu? Vem pra mim, vem Vambora, se anima, se arruma Ai, vamos descansar um pouquinho Vai, chama Vem Que o sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Que a estrada, hein? Corre Vai, então vai, vai Agora vem pra perto, vem Vem de festa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o dolor Pensando sobre o meu Vem, vem meu amor Vem pra mim, me abraça devagar Vem você, mas tô vivendo Vai ter pagode hoje? Vamos! Mentira, vai ter rock Vai ter um culto? Vamos, vamos Amigo, vamos postar quem beija mais na boca hoje? Valendo! Primeiro! Mais? Mais Fernanda É Obrigado.